Fazendeio pro Complexo Vem, senta pra Tropa da Fazenda Pode com a Tropa da Fazenda O Carequinha te bota Serão que te bota sem pena Revoltado te bota sem pena O ER o R do neck te bota O Iraque te bota sem pena Joga xereca na fazenda Fazendeio pro Complexo Pode com a Tropa da Fazenda Fazendeio pro Complexo Senta pra Tropa da Fazenda O Marufabinho te bota 89 O Marufabinho te bota 89 90 90 40 Vai sentando sem compromisso As novinha da fazendinha, as novinha aqui da grota As novinha das casinha, as novinha da Bras... Senta, 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 senta Senta, 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 senta Passa o pau na jota dela Passa o pau na jota dela Passa o pau na jota dela Dropa, dropa do carechinha Passa o pau na xota dela Senta pra tropa da fazenda, fode com a tropa da fazenda O carequinha te bota, serão que te bota sem pena Revoltado te bota sem pena, o R10 te bota O Iraque te bota sem pena, joga xereca na fazenda Vai, fazendinha pro complexo Fode com a tropa da fazenda, vai, fazendinha pro complexo Senta pra tropa da fazenda, vai, o Marufabinho te bota Brunei te bota sem pena, vai Vai sentando sem compromisso Vai, as novinha da fazendinha, as novinha aqui da grota As novinha das casinha, as novinha da Brasil Senta, 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 senta